Suco ou refrigerante? Refrigerante zero. Qual deles é a melhor opção, ou melhor dizendo, a menos pior para você? Hoje eu quero falar a verdade sobre essas duas, três bebidas, considerando suco, refrigerante e refrigerante zero. E você vai ver que a resposta não é tão simples quanto você imagina. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Bom, antes de começar, eu quero que você comente aqui embaixo qual opção que você acha que é melhor. Suco, refrigerante, refrigerante zero, qual você geralmente opta quando vai consumir. E no final do vídeo eu quero que você comente de novo para saber se você mudou de opinião e para a gente fazer um debate saudável aqui na nossa comunidade. Começando então a análise, para a gente poder avaliar, a gente vai avaliar principalmente três fatores. Valor nutricional, calorias e condições individuais de cada pessoa. Comparando o valor nutricional, o suco ele tem vitaminas, minerais, substâncias que combatem radicais livres, um pouco de fibra. Então ele como componente nutricional, como valor nutricional, ele é considerado bom. Bom, já o refrigerante ele contém água gasificada, açúcar, conservantes, acidulantes, ácido fosfórico e outras substâncias químicas aí que não tem valor nutricional algum. Certo? Então, quando a gente fala puramente de valor nutricional, o suco é melhor do que o refrigerante. Mesmo o refrigerante zero, falando exclusivamente de aspecto nutricional. Mas a gente não pode simplificar essa análise. Aí a gente passa para o segundo passo, que é calorias. O suco, ele tem sim uma alta concentração de açúcar, que é a frutose principalmente, que é o açúcar que está presente nas frutas. E o ruim do suco é que, além dele ter uma alta concentração do açúcar, ele geralmente tem baixa concentração das fibras, porque você bate a fruta e você coa. Quando você coa, você deixa as fibras. E a gente sabe que as fibras, elas reduzem o índice glicêmico do suco, da fruta. Quando você tira a fibra, o índice glicêmico sobe. Então, você está consumindo muito mais açúcar comparadamente do que com a fruta. Já o refrigerante, o normal, ele tem açúcar. Então, essa comparação, ela se anula. O refrigerante normal, a gente pode até praticamente tirar dessa análise, porque ele tem açúcar e conservantes. Então, ele não tem valor nutricional e ele é rico em açúcar. Então, ele é péssimo. Agora, falando do refrigerante zero. O refrigerante zero, ele não tem calorias, ele não tem açúcar. Ele vai ter um adoçante. O suco tem açúcar. Ele é mais calórico. Um copo de suco de laranja tem aproximadamente 20 gramas de açúcar e vai ter em torno de 100 calorias. Então, a gente está com dois fatores. Valor nutricional, o suco é melhor. Questões de açúcar e valor calórico, o refrigerante zero é melhor. Então, qual escolher? É aí que entra o terceiro ponto, que é o aspecto chave. As condições de cada um. Para pacientes diabéticos, para pacientes obesos, que estão em processo de emagrecimento, o refrigerante zero pode ser uma opção menos pior do que o suco. Então, quando você está consumindo um a dois copos de suco, você está ingerindo uma quantidade alta de açúcares e uma quantidade alta de calorias concentrada. Entende? Então, a resposta não é simples. Ela depende de vários fatores individuais de cada um. Vamos dar um exemplo aqui para você poder entender isso e tentar aplicar isso na sua vida. O seu Carlos é um paciente de 50 anos, ele está acima do peso, é diabético. E ele decidiu mudar de vida e resolveu emagrecer. Só que ele já tinha um péssimo hábito de consumir refrigerante normal todos os dias. Ele consumia um litro, um litro e meio de refrigerante todos os dias. E dentro da estratégia para ele, talvez, trocar o refrigerante normal pelo refrigerante zero, seja uma boa estratégia. Porque para essa pessoa que vai precisar de uma grande mudança nos hábitos dela, você tirar tudo dela, sem dar algo em troca, vai fazer com que essa pessoa desista. Entende? Agora vamos para a segunda opção. A Bia tem 35 anos, pratica atividade física, não está acima do peso, não tem diabetes. Mas ela gosta de uma bebida com sabor e ela tem cálculo renal porque ela tem uma condição metabólica que aumenta a chance dela ter pedra nos rins. A gente sabe que refrigerante zero, normal, aumenta a chance de cálculo renal, principalmente aqueles que contêm ácido fosfórico. Para ela, o suco vai ser uma opção melhor. Porque ela tem o controle da quantidade de calorias, ela pratica atividade física. Ela tem um outro problema que o refrigerante torna aquilo pior. Você consegue me entender o que eu quero te dizer? Não existe melhor ou pior, existe melhor ou pior dependendo da situação. É por isso que você precisa assistir esse vídeo, adquirir essas informações para fazer uma reflexão de como está a sua saúde. Mas seja sincero, não adianta você... Ah não, eu não estou acima do peso. Você sabe que você está acima do peso. Entende? Agora, se você está acima do peso, tem cálculo renal, tem diabetes, aí as coisas têm que ser um pouco mais fortes para você. Porque você já está em um estágio que se a gente não for firme, a gente não consegue puxar de volta. Aí você vai ter que cortar o suco, vai ter que cortar o refrigerante, vai ter que cortar o refrigerante zero. O que eu posso utilizar? Água com gás, com gelo e limão. É excelente para substituir pessoas que têm o hábito de consumir muito refrigerante. Então, reflita com você, coloca aqui nos comentários. Isso ajuda muito você a pensar, a racionalizar, tirar a emoção da jogada e ser racional quando você precisa fazer essa escolha na sua vida. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido os aspectos que eu queria te passar. No refrigerante zero não é saudável, suco, quando consumidos em excesso, não são saudáveis. Tenha o hábito de consumir água. A água é uma bebida que pode ser consumida com tranquilidade, sem problema nenhum, hidrata o seu corpo, melhora a sua saúde mental, melhora a sua disposição e não tem problema algum. Água com gás também é uma bebida excelente. Combinado? Comenta aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.